Julguem o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Considerando como P, a proposição Mariana acha a matemática uma área muito difícil de valor lógico verdadeiro, e como que a proposição Mariana tem grande apreço pela matemática de valor lógico falso, então o valor lógico da proposição tal, tal, tal é falso? Formulezinha, né? Vamos analisar. A proposição é essa daqui. P, P, seta, não Q. Não é isso? Essa é a proposição. P, seta, não Q. Vamos lá. Qual é o valor do P? O P tem valor lógico verdadeiro. Está aqui. Qual é o valor lógico do Q? É falso. Só que aqui na estrutura é negação de Q. Negar é inverter. Então se o Q é falso, a negação é verdadeira. É o contrário. Quem é o cara que está aqui no meio, que vai dar o resultado? É o C, então. O que diz a tabuada do C, então? O que diz o cálculo, a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Não é isso? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Qualquer outra combinação de resultado vai ser verdadeiro. Aí ficou fácil. Voltando aqui para o probleminha. Verdadeiro com verdadeiro no C, então, vai dar que resultado? Verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso na Vera Fischer. Aí, analisando o item, olha o que ele está falando. O valor lógico da proposição é falso? Não. Essa informação está incorreta. Então o item na nossa prova estaria o quê? Errado. O item na nossa prova estaria o quê? 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 Obrigado.